. . . . . . Eu não sei cantar o gosto, não. Eu não sei cantar o gosto. Ih, não canta. Que música ele canta não me deu mais. Brilha, brilha, e que linda, que eu vou se brilhar. Ah, põe ela para cantar, para a gente cantar junto. Não, porque eu não posso sair muito difícil. Não é nada, aperta aqui. Aonde você aperta, Laura? Aqui da jovem. Agora ele está bem limpo. Bem limpo? Tá. Antes de estar mais sujo. E aqui nós temos que juntar, olha aqui, ó.